Item 22, processos 48.500, 35.43.2006 e 42, 35.44.2006 e 13, 35.73.2006 e 11. Alteração dos cronogramas de implantação das TCHs, quartel 1, 2 e 3, otorgados por meio das resoluções autorizativas 3024, 25 e 26 de 2011. As empresas quartel 1, 2 e 3, Energetica e S.A. localizadas no município de Gouveia, Santana e Pirapama e Conceição do Mato dentro, no estado de Minas Gerais. O relator, doutor Reif Barros. O agente solicitou o destaque, mas ele informa que atrasou o voo de São Paulo, o voo está atrasado, mas aí eu acho que não tem prejuízo no processo como um todo. As pequenas centrais hidrelétricas, quartel 1, quartel 2 e quartel 3, foram otorgadas as empresas quartel 1, Energetica e S.A., quartel 2, Energetica e S.A. e quartel 3, Energetica e S.A. em 2 de agosto de 2011, nos termos das resoluções autorizativas 3024, 3025 e 3026, respectivamente. A potência instalada das usinas é de 30 MW cada. Em 2013, essas empresas comercializaram a energia no Lilão de Energia Nova, número 10 de 2013, tipo A5, realizado em 13 de dezembro de 2013. Em 16 de abril, a SFG, através da nota técnica 24 de 2014, analisou o supleito da interessada em relação à implantação das PCHs, quartel 1, quartel 2 e quartel 3. Em 2 de setembro de 2014, a SFG, através da nota técnica 365, em atendimento à demanda da Comissão Especial de Licitação, através do memorando 66 de 2014, propôs a alteração dos cronogramas de implantação, conforme os marcos descritos da documentação da habilitação da empresa de planejamento energético, EPE, e encaminhou o processo para a adoração de escolas alagiadas. Em 15 de setembro de 2014, o processo foi amedistribuído e a minuta de resolução foi analisada e chancelada pela PG, é o relatório. Procuradoria. João Leu, só havia um pedido de sustentação, só para confirmar se o representante encontra-se na sala de reunião. Não encontra-se. Não encontra-se. Trata-se aqui de proposta de alteração de cronograma. Tem fundamento no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, delegação pelo Decreto 4977-2004. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da alteração dos cronogramas de implantação das PCHs Quartel 1, Quartel 2 e Quartel 3. Importa destacar a ocorrência de encaminhamento divergente entre a SCG e a SFG, o qual buscarei esclarecer e solicitar a seguir. Tendo em vista que a energia proveniente desse empreendimento foi comercializada no leilão 10 de 2013, e recorre exponente ao AMEN5-2013, com início do suprimento em 1º de maio de 2018, Durante a habilitação do leilão, as empresas interessadas apresentam os documentos referentes à qualificação técnica, inclusive os cronogramas de implantação, conforme a exigência expressa da edital correspondente. Contudo, os cronogramas apresentados diferiram do constante do respectivo ato de autorga. Assim, torna-se necessário ajustar os atos de autorga a essa nova situação. No entendimento da SCG, a alteração do cronograma deve ser efetuada restritamente com base nos documentos de habilitação apresentado à EPE. Entretanto, por ocasião da fiscalização de andamento das obras da PCH, a SFG, através da nota técnica 24-2014, apresentou análise na qual arquiva termos de notificação devidos aos atos da obra, acata a prorrogação dos cronogramas de implantação das PCHs. As datas acatadas pela SFH são compatíveis com o andamento atual da obra, atendem ao compromisso contratual decorrente do leilão 10-2013 e resultam de análise excludente de responsabilidade. Diante dos posicionamentos divergentes da SFG e da SCG, entendo que é mais adequado o encaminhamento dado pela SFG a aprovação de um cronograma defasado e inexequível. Não é desejável e somente seria imprescindível se houvesse incompatibilidade com os compromissos comerciais. A análise da SFG consiste em aprovação de factibilidade do cronograma e reconhecimento de excludência de responsabilidade, isso devido à dificuldade quanto ao licenciamento da linha transmissão. Dessa forma, entendo adequado o encaminhamento da SFG no sentido de aprovar o cronograma a seguir. E aí no cronograma a seguir, são definidos os principais marcos, desde o início da obra, início da obra de estrutura, início da concretagem da casa de força, de giro do rio, início da operação em teste, início da operação em teste da segunda unidade, da terceira e, finalmente, início da operação comercial da primeira unidade. E aí, a cada item marco desse, existe uma data correspondente às PCHs quartel 1, quartel 2 e quartel 3. Destaca a necessidade de adequação do vencimento de garantia de fiel cumprimento à data de operação comercial da última unidade geradora. Diante do exposto do que consta dos processos 48.500.003573.2006.11, voto pela emissão de resoluções autorizativas, na forma das minutas anexas, que visa alterar os cronogramas de instalação da PCH quartel 1, da PCH quartel 2 e da PCH quartel 3. Isso é o voto. Em discussão. Quer dizer, aqui ficou, então, mesmo com essa alteração proposta, ainda com folga, entrado em operação em relação ao compromisso comercial. Eu acho que... Também concordo que a alteração reflete a melhor realidade em termos do andamento da obra e atende o compromisso comercial. Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que visa alterar o cronograma de implantação da PCH quartel 1, 2 e 3. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.